Feirantes reclamam da estrutura das bancas utilizadas em feiras livres aqui da capital. O problema foi tema de audiência hoje no Ministério Público Estadual. Ficou decidido que em Surbe terá que realizar licitação. Esta feira no bairro 13 de julho começa cedo, às 5 da manhã. São mais de 100 barracas e cada feirante paga 20 reais pela estrutura. O problema é que as barracas não têm manutenções e vivem enferrujadas. Lona rasgada, banca enferrujada, às vezes tem feira que não tem dois banheiros, quando tem um masculino, não tem um feminino, então praticamente hoje nós temos entregas baratas. A Associação dos Camelôs e Feirantes fez uma pesquisa dos valores arrecadados em 16 feiras da capital. Ao mês, a arrecadação chega a 282 mil reais, dinheiro que vai para oito empresas responsáveis pelas estruturas das feiras. Segundo os feirantes, nada do que é arrecadado pelos empresários é repassado para a prefeitura. Os comerciantes acreditam que se isso acontecesse, eles teriam melhores condições de trabalho. Por exemplo, melhores banheiros. E o dinheiro poderia servir até para tapar os buracos. Era para ter mais pavimentação aqui, as coberturas, por exemplo, era para ser melhor. A gente sempre está sofrendo com buracos como estão. Buracos, as londas, quando chove, molham a gente. Não tem condições. O caso foi levado ao Ministério Público, que através da promotoria dos direitos do cidadão, entrou com uma ação civil pública. Nesta terça-feira, a audiência de conciliação aconteceu na terceira vara cível do Fórum Gomesino Bessa, com a participação da Insurbe e da Associação. A audiência não pôde ser acompanhada pela imprensa. Ao final, o resultado foi o comprometimento da Insurbe para a elaboração de um projeto de licitação. O objetivo é que uma empresa contratada passe a fornecer os equipamentos para os feirantes com preços mais justos. Nessa fase agora, a gente está discutindo a licitação em si. Com a licitação vai ser feito um novo formato, que vai ser decidido ainda com a presidência, a gestão da Insurbe e o formato. O gerente de espaço público explicou ainda que o projeto será estudado e as normas devem garantir a qualidade do serviço e o destino do dinheiro arrecadado. No próprio edital terão as exigências para que a pessoa concorra a esse serviço. Nessas exigências terão que respeitar todas as normas de bilhão sanitária, dentre outras, limpeza pública, enfim. A empresa vai ter que respeitar as normas contidas no edital. São nós que usamos as barraques, então eles têm que ouvir a gente, têm que ouvir o tamanho para a gente não sofrer. Porque na última licitação que teve, as bancas não davam para vender as carnes, porque era uma banca muito pequena. E agora não, agora nós vamos participar da licitação, que é o correto. E agora nós vamos participar da licitação, que é o correto.